O Presidente da República interessou aos cabo-verdianos votos de um bom ano, sublinhando que estamos a chegar no fim de um ano extremamente difícil. O Presidente lembrou que a pandemia está a provocar uma recessão histórica, por isso diz que serão necessárias medidas concretas de apoio à sua recuperação. O chefe de Estado começou por saudar a nação cabo-verdiana no fecho de um ano que considera extremamente difícil por causa dos efeitos de fastos da pandemia. Uma crise que os cabo-verdianos souberam passar juntos e com a ajuda da nossa diáspora. Uma mensagem também dirigida aos estrangeiros que escolheram cabo-verde para viver. Na mesma linha, endereço uma palavra amiga a aqueles que nesta quadra festiva se encontram hospitalizados, desejando-lhes rápido restabelecimento, de modo a poderem regressar para junto das suas famílias. Aos presos, uma palavra de conforto para que ganhem liberdade e se reencontrem no seio da família e da sociedade devidamente reintegrado. A pandemia está a provocar uma recessão histórica e com o tecido empresarial a tentar sobreviver, queda a empresa dentro das suas possibilidades. Por isso, o presidente diz que serão necessárias medidas concretas de apoio à sua recuperação. Postos de trabalho foram perdidos ou fragilizados. Centenas de famílias ficaram privadas da sua capacidade de sustento e garantia do bem-estar. Aliás, a forma desproporcionada. Como esta pandemia atingiu as camadas mais desprotegidas da sociedade, veio colocar à vista de todos o quão profundas são as desigualdades existentes e, por conseguinte, o quão ingente é ainda o combate a travar contra a desigualdade e a exclusão sociais. A coesão e a harmonia do tecido social impõem que haja mais e melhores investimentos sociais, morrendo em domínios como o da saúde, da habitação, do emprego. O presidente da República também olhou para o plano internacional, que ainda vive uma situação que Neves considera extremamente precária, apesar de alguns sinais de retoma. O chefe de Estado sublinhou neste seu discurso de Ano Novo que setores decisivos, como o dos transportes e o do turismo, que estão fustigados pela pandemia e pelas novas variantes, colocam ainda mais incertezas no futuro. Este foi o ano em que a OMS, as Nações Unidas e os países mais pobres reforçaram o apelo global para o acesso equitativo às vacinas. O que poderia ser interpretado como uma luta global está a ser uma vergonha internacional, porque ainda muitos países vêm-se aflitos para ter acesso às vacinas. Neves propõe uma frente diplomática africana para termos acesso às vacinas numa perspectiva dos países africanos conseguirem também produzir as suas vacinas e medicamentos. No caso de Cabo Verde, repito, a situação é difícil e impõe que estejamos preocupados todos nós, como um país pequeno, frágil e dependente. Temos de ter uma capacidade acrescida de projetar os passos a dar e, consequentemente, mobilizar todas as energias nacionais para vencer os desafios. Está ao nosso alcance ultrapassar os efeitos da pandemia e da seca por forma a repormos o nosso país no caminho do crescimento e do desenvolvimento inclusivo com bem-estar para todos. No combate à pandemia, o chefe de Estado congratulou o governo pelo extraordinário trabalho realizado e agradeceu a comunidade internacional por ter vindo em socorro de Cabo Verde. Bem perto do final do seu discurso, José Maria Neves reforçou o apelo aos Cabo Verde no sentido de se protegerem. Neves fechou o seu discurso de ano novo, lembrando que 2022 vai ser um ano difícil que exigirá imenso de nós, individual e coletivamente.